Bom dia, seja bem-vindo ao seu Minuto Minho. O apoio às rendas disparou em Braga e o valor da ajuda aumentou 50%. É a manchete do seu diário domingo de hoje. O número de famílias que recebe apoio financeiro do município de Braga para pagamento de rendas aumentou mais de 60% em 2022. Ainda em Braga, fazemos um segundo destaque para o Galardão Saudade, que será atribuído a João Pires na 26ª edição dos Galardões à Nossa Terra. O antigo presidente da União de Freguesias de São Lázaro e São João de Souto é a personalidade bracarense distinguida com o Galardão Saudade. Fazemos um último destaque, desta vez para o desporto. O grupo desportivo de Chaves protagonizou ontem uma reviravolta e venceu em casa de Famalicão por 2-1 em jogo da 31ª jornada da 1ª Liga de Futebol. Deixo-o com votos de um bom dia e com o convite à leitura integral do seu diário domingo. Fique bem, até amanhã, se vos quiser.